Olha, ontem lojistas de Maringá e de todo o Brasil conheceram a coleção outono-inverno 2012 lançada pelos shoppings atacadistas da cidade. O evento foi no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro e contou com a presença de mais de 2 mil lojistas. Um desfile mostrou as principais criações para naesses da próxima estação. Os shoppings atacadistas de Maringá são responsáveis pela geração de 2 mil empregos e a comercialização de 700 mil peças mês. Olha só que detalhe, então foi um evento muito importante que aconteceu aí, mudança de coleção, é importante você saber.